Música Um velho cruz da soleira, de bota-fongas, de barba-fongas, de ouro com brilho no seu colar Na loja de frio de Guarava, sua camisa e seu apoio de caçador O meu velho invisível, apoia O meu velho invisível, apoia Nébla e natura é brilhante em meu cérebro, com árvulos de sol Amanita matutina, que transparente, cortina ao meu redor Se eu disser que é meio sabido, você diz que é bem pior E pior do que planeta, quando perde o girassol É o seu sulte brilhante, no centro de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira, que nunca dormia só A borraia, a flor e pai A borraia, a flor e pai A borraia, a flor e pai Pares de olhos tão profundos, que amavam as pessoas que quitar Mas que devem sua vida, sua alma, na altura, demandar São os olhos tão azatas, abelos de amor Na pedra de turmalim, no terreiro da ursa, eu me criei Boa tarde, madrugada e na cratera condenada, eu me calei Eu desprego, eu desprego, eu desprego, você cala por calar E calado vai ficando, só fala quando eu mandar E buscando a consciência, com medo de viajar Até o meio da cabeça do começo Girando na carrabeita, o jogo de improvisar Entre cortando eu sigo dentro a linha Essa eu tenho uma palavra certa Pra doutor não reclamar A borraia, a borraia, a borraia A borraia, a borraia A borraia A borraia, a borraia A borraia, a borraia Everybody hearts A borraia, a borraia A borraia, a borraia A borraia, a borraia Muito abraço. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada